A Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão de São Paulo, nomeou três interventores para a administração, gerência e representação da Subseção de Santos. Os advogados ficarão no cargo pelos próximos 90 dias. O então presidente da Subseção de Santos, o advogado Rodrigo Julião, está afastado de suas funções desde a tarde da última segunda-feira. Segundo ele, a Ordem dos Advogados em Santos nunca sofreu uma intervenção em 83 anos de história. A intervenção é mais um episódio da briga entre a Chapa 1, OAB por você, e a Chapa 2, OAB ainda mais forte, pela gestão da entidade. Julião se mantém na presidência por conta de uma decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal, Terceira Região.